Coetizaco, o deus serpente emplumada dos aztecas. O Coetizaco é um deus, ou uma divindade, ou seja lá como você quiser chamar, dos povos da Mesoamérica. Que é uma região que vai desde o sul do México até El Salvador, eu acho. Na verdade eu não sei, porque eu teria que dar uma revisada em geografia. Porque olha, eu tô me perdendo até pra ir na padaria, e olha que a padaria é na esquina da minha rua. Enfim, ele é um deus muito ligado aos aztecas. Porém, a origem dele vem muito antes. Vem da cultura Omeca, que é um povo pré-colombiano. E ele também apareceu na cultura de Teotihuacan, que também é outro povo pré-colombiano. Ah, e tem outra coisa, vários outros povos acabaram usando o Coetizaco. Na verdade é o mesmo deus, só que mudaram o nome. Mas mais pro fim do vídeo eu falo disso, beleza? O Serpentudo, segundo conta a sua história, representava as energias telúricas. Que que é isso? Você deve estar perguntando, né? Mas calma aí que eu explico. É o seguinte, digamos que a Terra significa um ser gigantesco. Esse ser gigantesco, através do seu núcleo, envia pra superfície algumas energias. Sendo elas tanto positivas, quanto negativas. E essas energias entram nas plantas, nos animais e nos seres humanos. E é isso que representa o Coetizaco, a energia telúrica. E sendo assim, ele representava a fonte da vida, o crescimento das vegetações, e o alimento tanto físico, quanto espiritual. Existem várias histórias sobre esse deus. Porém, também tem algumas versões diferentes. Algumas dizem que ele é irmão do Xelotl, que é o deus da doença. Outros dizem que ele é irmão do Teclastipoca, que é o deus da noite. E outros dizem que ele é filho da mãe Terra. Mas tem algumas histórias que são bem legais. Por exemplo, tem uma que diz que ele desceu na Terra e quebrou ela em vários pedaços. E depois acabou reconstruindo ela de novo. Ele é o deus do vento e o senhor da luz. Ele também já veio a ser considerado representante do planeta Vênus. E também a estrela da noite e a estrela da manhã. E um detalhe muito importante é que ele era o principal deus dos sacerdotes. O Quatisaco também tinha uma forma humana, que diziam ser um homem branco, barbudo e de olhos azuis. Uma descrição que bate exatamente com os europeus. Dizem que é exatamente por isso que quando eles chegaram na América Central, dominaram a região com muita facilidade. Agora, falando um pouco sobre outros povos que acabavam usando a figura do Quatisaco, nós temos os maias, que tinham uma serpente emplumada também, que se chamava Kukulcã, que era bem parecido com o Quatisaco, viu? Eles tinham até um templo, que se chamava Templo do Kukulcã, que tinha uma serpente que subia ou descia o templo dependendo da estação do ano que você olhava. Agora eu vou contar para vocês uma lenda brasileira, que se chama Serpente Emplumada da Lapa. E eu acho que pelo nome vocês já devem entender o que eu quero dizer. Segundo diz a lenda, uma vez um homem muito religioso chegou na região da Lapa de Bom Jesus e ficou sabendo através dos moradores que em uma sepultura existe um monstro, que era uma serpente emplumada, muito parecida com o Quatisaco. E segundo os moradores, uma hora essa serpente ia sair da sepultura e ia comer várias pessoas. Só que o cara, como ele era muito religioso, lhe propôs aos moradores que todo mundo rezasse para Nossa Senhora. E quando eles fizeram isso, a serpente acabou sendo derrotada. E até hoje, quem vai na Lapa de Bom Jesus consegue ver a sepultura da serpente. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa serpente era muito provável ter sido inspirada ou até mesmo ser a Quatisaco. Bem galera, o vídeo foi esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês gostaram, e de deixar o like também. E também não se esqueçam de deixar aí nos comentários algumas dicas para um próximo vídeo, beleza? Beleza?